O parlamentar Celso Costa destacou que a homenagem é um reconhecimento aos servidores da área da segurança pública que tem uma trajetória de trabalho dedicada à sociedade. Já homenageamos aqui pessoas da sociedade como lideranças comunitárias, artistas, pessoas que desenvolvem outro trabalho com outra profissão. Hoje eu estou tendo a oportunidade e o prazer de homenagear e reconhecer alguns profissionais servidores do Estado do Rio de Janeiro como colegas policiais penais, outros colegas policiais militares do Estado do Rio de Janeiro de reconhecer esses seres humanos porque por trás da farda, por trás do uniforme existem seres humanos que se dedicam, que largam a família em casa, vão para o seu plantão, arriscam a própria vida para justamente servir a sociedade. É um dia muito especial, um dia muito feliz de estar recebendo essa moção de honra e louvor. É um reconhecimento por parte da Casa Legislativa, os seus servidores, que é parte também da sociedade. Então é um dia muito especial. Agradeço ao vereador Celso Costa pela proposta de honraria.